Aqui me cura você, que gostoso você faz Quando dor não vai e vem, chame a gana igual neném Aqui me cura você, que gostoso você faz Quando dor não vai e vem, chame a gana igual neném Aqui me cura você, que gostoso você faz Quando dor não vai e vem, chame a gana igual neném Aqui me cura você, que gostoso você faz Aqui me cura você, que gostoso você faz Quando dor não vai e vem, chame a gana igual neném Aqui me cura você, que gostoso você faz Quando dor não vai e vem, chame a gana igual neném Aqui me cura você, que gostoso você faz Eu tô depenido, quase vencido pela solidão Pois a Sandra que ela arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, sou um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro baixo horário e beber Ô, bebê, ô, bebê, ô, bebê, ô, bebê Se a mulher que eu vou, mulher, uma chance, ele vai dar pra mim Eu tô depenido, quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já é, fiquei na mão Eu tô deprimido, quase vencido pela solidão Pois a Sandra que ela arrumou, a mala me deixou na mão Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber e até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu vou, vou ter uma chance de voltar pra mim Vou trechonar É mil secuadão a vivo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto